Música Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Novena de São Paulo Apóstolo Terceiro dia Recomendações de Paulo Fiquem sempre alegres no Senhor. Repito, fiquem alegres. Que a bondade de vocês seja notada por todos. O Senhor está próximo. Não se inquietem com nada. Combatente dos vícios, Paulo foi um homem fiel a Deus. Ele foi estudar na escola de Gamaliel em Jerusalém para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Nessa época, conheceu o cristianismo, que era tido como uma seita na época. Tornou-se então um grande inimigo dessa religião e dos seguidores desta. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São Paulo. Música Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostri. Amém. Glória à Pátria, Filho e Espírito e Santo. Sicultera, tem princípio, et nunca et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Oremos. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, concedem-nos, vos rogamos, que, celebrando hoje a sua conversão, caminhemos para vós, imitando-lhes os exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. São Paulo apóstolo, rogai por nós. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Tchau! 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 Tchau!